Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natário e começamos com os destaques da edição de hoje. Prefeitura recebe inscrições para regularização de comércio em áreas públicas. Prefeitura oferece mais uma oportunidade de desconto no pagamento integral do IPTU 2024. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Interessados em exercer o comércio e prestação de serviços em áreas públicas, podem se inscrever gratuitamente a partir de hoje para obter a regularização por parte da Prefeitura de Uberlândia. O edital é regulado pelo programa Tô Legal e foi publicado na edição do Diário Oficial do Município do último dia 4. As inscrições são válidas para profissionais nas modalidades ambulante, sem utilização privativa de bens públicos e fixa, com utilização privativa de bens públicos e poderão ser feitas até o dia 26 de abril. IPTU Pago à Vista tem até 5% nesta semana. O contribuinte tem uma última oportunidade para obter desconto ao quitar à vista o Imposto Predial e Territorial Urbano 2024. Conforme cronograma da Secretaria Municipal de Finanças, os pagamentos feitos em sua integralidade até 18 de abril por meio do IPTU digital poderão obter 5% de abatimento. Para aqueles que ainda não aderiram à versão virtual do sistema, o desconto é de 2%. Neste ano, o imposto também pode ser pago em até 6 vezes, com o prazo final para quitação da primeira parcela ou parcela única, em 30 de abril. No entanto, nesses casos, não há abatimento. O busão social está no bairro Morada Nova nesta semana. Até sexta-feira, o serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social atenderá na rua Cláudio José Bizinotto, ao lado do número 348. Quem possui débitos vencidos e a vencer relacionados aos programas habitacionais municipais instituídos no passado pela Prefeitura de Uberlândia, podem buscar atendimento junto à Secretaria Municipal de Habitação para efetuar a negociação. O prazo para os interessados em aderir ao refinanciamento termina em 30 de maio. Sancionado pelo prefeito Odelmo Leão, o refim habitacional concede descontos sobre juros e multas das parcelas de todas as dívidas do Tchau Aluguel, Lote Fácil, Casa Fácil, Assentamento da Paz, Uberlândia Viva, Ação Moradia, Entre a Casa é Minha e PSH. O mutuário que deseja renegociar suas dívidas deverá procurar pessoalmente o setor de atendimento da Secretaria Municipal de Habitação no Centro Administrativo, Bloco 2, térreo, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 17 horas. Não é necessário agendamento prévio, mas é necessário portar documento de identificação válido. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui. Tchau, tchau.